Rubens Teixeira da Silva Este é o nome de um menino que poderia ser apenas mais um no meio da multidão. Pobre, fraco, pequeno e enfermo. O que não lhe faltava eram motivos para desistir. Eu me lembro uma certa madrugada que eu olhei para o Rubens bem criança e achei ele assim, meio roxinho. Quando eu botei o termômetro nele, o termômetro bateu 42 graus de febre. Sempre tive uma saúde frágil demais na infância. Isso me lembro muito bem, porque eu era uma criança que não tinha muita motivação para brincar, para me divertir como criança, porque eu começava a correr e passava mal. Eu levava um tombo e passava mal. Eu estava em casa, era socorrido de repente. Então, uma criança que não tinha muita motivação. Uma criança... Se eu visse uma criança hoje desse tipo, eu acho uma criança triste. Eu, na verdade, não brinquei muito quando era criança. Às 5 horas da manhã, 6 horas, quando eu abri o portão, o Rubens já estava na porta me esperando. Eu dizia, ô Rubens, vamos trabalhar? Vamos, vamos. Ele precisava ganhar um chocadozinho. E eu sempre dava um chocadozinho a ele quando eu podia. Ele dava uns chocados. Ele ficava muito alegre aí, em casa voltava. Meu pai nunca me obrigou a trabalhar. Nunca. Eu não posso... Eu tenho que falar isso para não ser injusto com meu pai e com minha mãe. Nunca me obrigaram, nem me mandaram trabalhar. Ainda bem cedo, ele descobriu que maior que seus problemas eram os propósitos de Deus em sua vida. Com sete anos, eu já sabia ler. Eu comecei a ler a Bíblia. Ficou nove anos, eu tinha lido a Bíblia toda. Foi muito importante isso para mim. Rubens crescia em estatura e graça. Nós sempre tivemos uma afinidade muito grande. Porque desde pequeno, a gente sempre brincava junto. Fazia todas as atividades de garoto junto. Então tinha aquela confiança muito grande um no outro. E quando o Rubens começou a estudar, eu me lembro que o Rubens era tão empolgado na questão do estudo que ele já levantava cedo e já pegava o material para ir para a escola. E já saía para a escola e minha mãe ia atrás dele, arrumando a gola da camisa, passando pente no cabelo. Não, mãe, eu tenho que ir para a escola, tenho que ir para a escola, tenho que ir para a escola. E era aquele desespero. E quando eu me formei em terceiro sargento do exército, eu ganhava mais do que meu pai. Eu falei, pai, tira o Rubens do colégio público que ele está estudando e vamos colocar ele num colégio bom. E aí meu pai falou, meu filho, mas como que nós vamos pagar isso? Eu falei, pai, eu vou pegar todo o meu salário. Aquilo que der para eu pagar, nós vamos pagar. E eu me lembro, eu me recordo de uma situação que foi até constrangedora e até humilhante naquele momento para o meu irmão. Ele estava numa aula de física e no meio daqueles alunos todos, o professor detectou ele sentado lá no meio e deve ter observado alguma coisa e falou, você que está sentado aí. Alguém sabe? Você, você, você saberia resolver isso agora ali no quadro? Cara, o que você veio fazer aqui na escola? Gastando dinheiro do seu pai para ficar aqui para não aprender nada? Pega esse dinheiro, compra a Mirabel, vai vender no trem. Você é um semi-idiota, cara. O que você está fazendo aqui? Agora imagine um professor falar isso para um aluno totalmente pobre, vindo de uma classe totalmente pobre e até excluída da sociedade. E isso ficou marcado porque ele ficou muito constrangido e tal. Quando ele entrou na academia, é importante a gente registrar o fato dele não saber nadar. Na Amã, a primeira prova que eu tinha que fazer depois de estar dentro da Amã era nadar. Nadar 50 metros. No final das contas, eu nadei 1.500 metros. Consegui aprender a nadar, graças a Deus. Muitos sonhos, poucas oportunidades. Mas a determinação e a confiança daquele menino o transformavam em um gigante. O menino pobre, de origem humilde, se transformou em um jovem de valor. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção nele foi o jeito com que ele tratava as pessoas, o respeito com que ele tratava as pessoas. E também a maneira com que ele tratava os pais dele. Ele tratava os pais dele com muita dedicação, com muito carinho, com muito respeito. Então eu pensei, se ele é um bom filho, ele vai ser um bom marido. Ela teve que parar a faculdade dela para me acompanhar quando eu terminei o IME e fui servir no Acre. Fui promovida a capitão e fui chefiar a sessão técnica do sétimo batalhão de areia de construção no Acre, em Rio Branco. Eu estava com sete meses de gravidez. Quando estava se aproximando o nono mês, eu tive um grande problema, que foi pré-eclâmpsia grave. Só que nesse intervalo, abri o concurso para o Banco Central. E o que eu fiz? Eu me inscrevi, mas eu não tinha muita expectativa de passar, não, porque ela estava doente, eu não conseguia estudar. E às vezes ele tinha que fazer viagens, por ser militar, mas ele sempre estava em contato comigo. E aí nós juntos conseguimos superar esse problema. E o Renan nasceu, graças a Deus tudo correu bem. E o Rubens tinha pouco tempo para estudar, mas ele conseguiu passar nesse concurso. Eu estava no Banco Central, analista do Banco Central. Os colegas do Exército insistiram, vamos fazer o mestrado de areia nuclear. Acabaram me convencendo. Fui lá e fiz o mestrado de areia nuclear. Aí depois que eu terminei o mestrado, fui fazer direito, fiz direito. O Rubens era uma pessoa que gostava muito de ler, de estudar, mas ele era muito presente no trabalho. Ele era uma pessoa muito íntegra, muito íntegra. Se eu entregasse um contrato para ele, analisar, para ele fiscalizar, ele ia colocar exatamente na órbita da lei. Aí nesse meio, fiz uma pós-graduação em auditoria e perícia contábil. Só que quando eu estava no primeiro ano do curso de direito, a Isabel mandou um e-mail para mim. A Isabel, que era minha chefe, mandou um e-mail para mim dizendo que estavam abertas as inscrições para o doutorado de economia. Não tinha nem graduação, nem mestrado de economia. Fiz a inscrição, fiz o concurso e passei e fui fazer doutorado de economia. É um pouco redundante, mas a gente tem que registrar que ele é uma pessoa admirável por ter conseguido na vida dele, ter enfrentado tantas dificuldades, como enfrenta até hoje, muitas dificuldades, e ter conseguido ter êxito na vida dele. Por último, eu pedi ao Banco Central uma licença de meses para fazer minha tese. E a luta que nós tivemos para que ele pudesse concluir o seu doutorado na universidade que havia escolhido, cujo pensamento na teoria econômica se identificava com ele e se identificava comigo também, a nossa luta foi coroada pelo prêmio que ele recebeu da Secretaria do Tesouro Nacional e que distinguiu com louvor os seus esforços. No mesmo período, eu terminei o curso de doutorado, defendi minha tese, terminei o curso de Direito, defendi minha monografia e fiz prova para a OAB. E voltei ao Banco Central. Eu fiquei no corredor com a pasta na mão, literalmente. Minha transição é constrangedora. Eu funcionário do Banco Central concursado, com 21 anos de curso acadêmico. Academia Militar, graduação no IME em Engenharia Civil, pós-graduado em Auditoria e Perícia Contábil, com mestrado em Engenharia Nuclear no IME, formado em Direito e doutorado em Economia na UF. E eles não quiseram me receber. Por fim, eu pedi, por favor, que o departamento pessoal me localizasse em algum lugar e me ofereci para ficar no protocolo do Banco Central, que era no subsolo. Eu aceitei. Fui para o protocolo do Banco Central, no subsolo, receber a correspondência. E depois dessa situação toda, eu fui convidado para ser assessor no Senado Federal e fui nomeado. Aceitei o convite e fui nomeado. Antes de eu tomar posse no Senado Federal, fui nomeado Diretor Financeiro Administrativo da Transpetro. É um dos mais altos cargos do governo. Eu me sinto muito honrado por ter tido essa oportunidade. Rubens é um grande guerreiro, é uma pessoa admirável. Tenho por ele muito carinho e faço votos para que a sua carreira prossiga, porque o Brasil só tem a ganhar com isso. O segredo é não desistir, porque se você desistir, você já perde de início, pô. Se você desistir, você perde na partida. Não pode desistir. É lutar. Lutar, porque uma hora você tenta inúmeras portas, uma hora Deus vai abrir uma porta para você. Você vai ter êxito numa situação, você vai ser vitorioso. É não desistir. O segredo é não desistir, não perder a autoestima. Se as pessoas não acreditam em você, não se preocupa, lute, lute. Lute contra o descrédito, especialmente contra a baixa autoestima, contra a vergonha, contra a humilhação, contra a falta de recurso, enfrente. O segredo é enfrentar. O segredo é enfrentar. Peça a ajuda de Deus. Não tem ninguém mais interessado no êxito de todos nós que o próprio Deus. Buscando o conhecimento que vem dos céus, ele se tornou mais que sábio aos olhos dos homens. Feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou o entendimento. O nome Rubens significa, vês um filho de Deus. É isso que nós estamos contemplando. Um filho de Deus. Um menino que contrariou todas as estatísticas e venceu preconceitos. Venceu os problemas sociais, as fraquezas, a indiferença, o medo, a pobreza. Provou que do monturo, Deus ergue um vencedor. Deus levanta do futuro o necessitado, e assenta num lugar seguro e elevado. Deus escolhe o humilde, mas abate quem é exaltado. Capacita o pequeno e confunde o grande, faz o fraco, fica forte, cheio de poder. Deus é Deus, ele não vê o homem como a gente vê. Amém? 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 Abertura